Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar do Censo da Educação Superior, sobre uma parceria do Brasil com países de língua portuguesa para a formação de professores e sobre as comemorações do Dia da Árvore. O Ministério da Educação divulgou dados do Censo da Educação Superior. O destaque foi o alto índice de vagas remanescentes. Confira. A Educação Superior brasileira ofereceu só no ano passado mais de 10,7 milhões de vagas. 73% eram vagas novas e foram bem aproveitadas na rede federal, onde mais de 90% foram preenchidas. Mas ainda há muita gente que começa o curso e abandona ou muda de instituição, o que gera uma carteira vazia em uma estrutura já paga. Para aproveitar essas vagas remanescentes em instituições públicas, o Ministério da Educação vai lançar um módulo especial do Sistema de Seleção Unificada. É o Sisu Transferência. O sistema será por adesão e terá regras que serão complementadas pelas próprias universidades, como é o próprio Sisu, que utiliza o Enem e outras fontes delimitadas pelas próprias instituições. É algo que nós vamos avançar muito e muito rápido. Em outubro nós pretendemos apresentar como será esse sistema. A ideia é que o sistema comece a funcionar já para 2019, aproveitando as vagas em 2019. O Censo da Educação Superior de 2017 mostrou que a taxa de desistência nos cursos de licenciatura também é grande, o que, de acordo com o MEC, se reflete na falta de professores com formação adequada no ensino médio. No ano passado, 8,2 milhões de pessoas estavam matriculadas em cursos de graduação pelo país. Desses, 1 milhão e 700 mil alunos estudavam à distância. O EAD teve um crescimento de 226% em 10 anos. O Censo também registra um salto do número de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação. Eram 38 mil em 2017, o maior patamar da série histórica, que registrou 35.800 no ano anterior. Segundo a presidente do INEP, um reflexo de um Enem mais acessível. Esse aumento começa exatamente pelas condições que o Enem criou, adaptando provas, adaptando principalmente as condições de realização da prova, para que essas pessoas pudessem, então, ter esse certificado de proficiência para poder disputar vagas no SISU. O Ministério da Educação apresentou um projeto piloto realizado no Amazonas. A ideia é promover a formação de professores em países de língua portuguesa. Na sala de reuniões em Brasília, o ministro da Educação e representantes de cinco países de língua portuguesa. No telão, ao vivo, professores e alunos no Amazonas. Essa transmissão, gostaria de primeiro agradecer a vocês. Embaixadores e secretários de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste, conheceram o Mídias na Educação e foram convidados a levar o projeto aos seus países, para a formação de professores em língua portuguesa. Esse projeto para nós é um projeto inédito, mas, concomitantemente, é um projeto que poderá, efetivamente, fazer com que nós nos sentimos a nossa identidade como falando da língua portuguesa. No Brasil, um projeto piloto já está em andamento e inclui 120 salas de aula. Professores no estúdio interagem com alunos em suas escolas, em tempo real. A iniciativa surgiu no Amazonas para vencer as dificuldades geográficas. Primeiro, o Brasil vai apoiar financeiramente com os equipamentos, com a tecnologia, em cada um dos países que desejarem, por adesão, participar desse processo. Temos uma semelhança muito grande com os desafios de tecnologia que tínhamos no Amazonas. O Amazonas tem comunidades que são isoladas por 90 dias de barco para poder chegar com a merenda escolar em determinados lugares. A comunidade fica isolada, não tem energia elétrica, não tem as condições mínimas de infraestrutura em tese. Mas lá o Centro de Mídias está funcionando e apoiando a comunidade então é possível que a gente construa com cada um dos países e dentro de todo o Brasil condições de apoiar, mesmo nos lugares mais difíceis. E agora vocês vão conhecer uma escola de Brasília que usa a árvore como sala de aula e conteúdo programático ao mesmo tempo. Olha só! Aqui a árvore faz a sombra para uma sala de aula no campo. Mas não só, ela também faz parte do conteúdo programático e é o próprio material didático. Essa pequena floresta foi plantada pelos alunos de uma escola agro-urbana. A gente já plantou aqui ipê, xixá, mandioca, imbaúba, manga, goiaba e bananeira e também a moringa. E tem coisa também que não foi a gente que plantou. Passarinho vem nas festas do passarinho, que eles comem em outro lugar e trazem para cá. A moringa é considerada uma árvore mágica. As folhas têm mais cálcio que o leite e mais ferro que o espinafre. As árvores aqui dividem espaço com hortaliças, tubérculos, grãos. Esse é o conceito de agrofloresta. Sim, enquanto as árvores grandes crescem, o agricultor já pode ir colhendo as pequenas hortaliças. As árvores grandes ajudam na absorção de água para o solo, para os lençóis freáticos e também na cobertura do solo. A comunidade onde a escola está inserida é fruto de um projeto de reforma agrária de 1986. Muitos desses alunos são filhos e netos de produtores rurais. E tudo aquilo que eles aprendem em sala de aula, eles levam para casa. Pai, a árvore ajuda a nossa residuação, ela ajuda o nosso ambiente. Eu converso com ele, eu pergunto do que ele está plantando. Às vezes eu chego, eu ajudo ele a plantar também. A escola, que também tem nome de árvore, é vizinha de uma área de preservação ambiental. E é aqui, praticamente no quintal, que eles veem a importância do cuidado com a natureza. É outra coisa você trabalhar de maneira tradicional em sala de aula e você trabalhar em projetos ao ar livre. Não tem comparação. A atenção é melhor, a motivação é melhor. Os alunos monitoram a qualidade da água que brota logo ali. Para apoiar as amostras, reagentes químicos e anotações, usam essa grande mesa de concreto, onde Juscelino Kubitschek se reunia com engenheiros e mestres de obra durante a construção da capital. Sala de despachos presidenciais. Sala de aula desses estudantes. Bom, as árvores, elas são as guardiãs das nascentes, por causa que elas protegem, tipo, para não ter erosão. Porque elas são como mães, porque as nascentes são os filhinhos e as árvores são as mães, que protegem para não acontecer nada de ruim. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho